Vamos então começar aqui no novo cenário E eu estava a pensar que começarmos Mas vamos pela ordem E vamos começar aqui no café Se vocês se lembram Este cenário do café Aquele bar onde eles se juntam Aquele espaço mais social É um espaço que está dentro Do outro cenário Que é do primeiro cenário que nós estivemos a fazer Que é da rua Ou seja, aquela portinha que nós estivemos a fazer Se vocês se lembram Se vocês estiveram nessa stream Essa portinha é o tal acesso para o café Portanto, o que é que nós podíamos fazer? Podíamos chegar lá a fazer na rua Mas acho que vamos fazer mesmo separado Para já para o fechado não ficar tão pesado, né? Essa é a primeira coisa Para termos um bocadinho mais controle E fazemos só o interior Que é só o que nos interessa mesmo É só o interior Ok Portanto, primeira coisa Como eu estava a dizer Vamos exportar aqui as nossas imagens Vamos revê-las E vamos exportá-las Não sei já sabem como é que é Portanto, temos as três zonas Como em todos os espaços Neste caso o café tem a casa de banho Tem a parte do show de milhar E depois tem a parte do Zona de convívio A zona das mesas, etc Depois também podia ter uma quarta parte Entre aspas Que também Inevitavelmente vai estar lá E vai ser importante para alguns planos Por acaso Portanto, podemos assumir como um quarto sub-espaço Que é a parte do balcão, né? E neste caso, tipo, seria O bar seria O sítio onde a Aura trabalha Portanto, será muito importante Portanto, a primeira coisa Que vamos fazer É pôr aqui o top-down map Já sabem Para começarmos a criar assim a base Image plane Bora lá pôr então Top-down map Tá Vou baixar aqui o alvo Opacidade Que é o tal sub-espaço Que é a casa de banho Portanto Agora, vamos só Abrir aqui em cima Deixa eu meter a porta aqui Temos aqui dois Vamos dar aqui um bridge Pronto, só para fechar isto Olha, está fechado Ok, vamos fazer aqui então Uma mesa Depois duplicamos Temos aqui com o cilindro Ok, vamos simplificar também Vamos fechar aqui uma face Dar um extrude Pá, posso usar isto também Mais simples Se nós fizemos isto Já fica um bocadinho melhor Uma cadeira assim muito básica Só aumentar aqui Só para ficar assim a escala Vamos fazer aqui um control D Dois segmentos Fazer a porta Vamos destruir este também Vamos só pôr aqui cubos Fazer blocking mesmo Ok, falta-nos aqui uma coisa super importante Que é a parte do balcão também E tinha que ter aqui em cima Só fazer aquela entrada É só fazer aquela entrada Característica dos bargin E vamos colocar aqui na face Agora sim o extrude Offset Coisa simples de se fazer Bebo Um Pronto, agora é uma questão de duplicarmos Se duplicamos assim Podemos dar um rotate também Se quisermos Chegamos aqui, estão a ver, né? É só rodar como quisermos E aqui vemos os connect Extrude Aqui também é uma coisa Ok, o que é que nos falta aqui Assim de relevante Falta-nos talvez aqui A mesa de bilhar Extrude outra vez Vamos aqui um bocadinho mais Tipo 0,15 Portanto, mantemos mais ou menos no meio Pronto, a luz ocupa mais ou menos este espaço Pronto, meter aqui uma cena Extrude outra vez Para cima Pronto Outra leia para dentro Feito Pronto, depois vamos pôr aqui uma area light Como eu já disse Porque aquela luz quadrada tem É reticulada, aliás Tem exatamente esta forma Portanto Ideia era ter isto Vamos fazer uma coisa Fazer aqui um novo mini cenário Um mini set Aqui para a casa Banho específico Acho que é importante Ok, abrimos aqui no meio Vamos fazer assim, 14 Só a isolar isto Ok, fiz Luzes, luzes, luzes Vamos fazer aqui uma lâmpada simples Aqui com uma esfera Vamos usar aqui a soft selection Aliás, podemos pôr aqui um cilindro, por exemplo Assim, podemos colocar como quisermos Agora o personagem também serve para isto, vamos ver Vamos compararmos os objetos Temos que fazer mais ou menos do tamanho da mão Pronto Mas a ideia seria esta Como está nos desenhos E aqui colocamos Aqui dentro desta luz Colocamos uma light Spotlight Ok, damos aqui 90 graus Tá Vou puxar aqui o ângulo Portanto, é exatamente onde estava Ou seja, estava aqui no environment Atmosphere, volume Aumenta density Para, sei lá Pronto Mas como vocês podem ver Vou já mostrar de seguida Já conseguimos fazer a luz chica Uma cena deste género A resolução está bem de baixa Precisamos mesmo nisto no cheiro Ok Pronto, tivemos uma cena mais focada Esta luz é tipo exclusiva mesmo para a mesa Portanto, fazíamos alguma coisa assim E depois vamos pôr as outras luzes Claro, para dar aqui o ambiente ao café Portanto, vamos fazer uma cena mais ou menos assim Acho que estas luzes Se bem que esta aqui depois tem uma luz Aqui o meio ambiente que é Aqui desta cena da parede Mas acho que fazemos uma cena assim Acho que faz mais sentido Fica uma cena mais cozy Assim, luzes separadas Muitas Aqui tem em filas de 3 Ou seja, há de ser 3, 6, 9 Mais ou menos Portanto, vamos fazer algo desse jeito Fazer aqui um cone Ou seja, vamos buscar aqui o cilindro Pronto, o que é que eu estava a dizer? Colocar aqui uma area lights Isto agora é só parede Temos uma cena assim deste género Aquela cena tipo de meeting de mafia Que era o que nós tínhamos planeado Mais ou menos Lá está, mas a luz tem que estar em outro sítio Portanto, é uma questão de irmos alterando Podemos ir mexendo Ainda acho que dá mais riqueza à cena Acho que é isso Acho que temos as cenas principais feitas Temos aqui o café Acho que está fixe Acho que as mesas também estão bem posicionadas Aqui a mesa de melhor Até que podemos pôr outra se precisarmos Mas eu estava a pensar só uma Tipo, é uma questão de chegarmos aqui se quisermos E duplicar Mas acho que uma que funciona bem Ali com o sofá Depois é uma questão de aplicar os personagens aqui Pronto, temos aqui a casa banho também Acho que está a funcionar Aquele sítio mesmo tipo fechado Aquele cubículo mesmo fechado Acho que não me estou a esquecer de nada Temos luzes, temos tudo Portanto, acho que damos este cenário como terminado Basicamente, acho que estamos feitos Estamos feitos por hoje